E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Large Mobile. Então vamos agora para o desafio limitado de número 4. Esse desafio limitado ainda não fiz, mas pelo que eu dei uma pesquisada básica, aqui eles estão colocando dois tanques. Então dois tanques que podem ser a cura, que é a prima dona, e dois tanques, que podem ser o Arauto ou a Cavaleiro Rosa. Se não tiver esse aqui, o que você pode colocar? Você pode colocar esse cara aqui, cadê? Eu vi pessoas usando esse cara aqui também, esse herói. Ou, se não tiver, você pode colocar o Arauto da Luz, ou você pode colocar também, eu vi algumas combinações, usar esse cara aqui também. Não sei, eu nunca usei esse herói assim para fazer algum desafio limitado, né? Tem umas outras combinações malucas que colocam o tanque e colocam o atirador. Tem outras que colocam esse cara aqui. Então, vocês vão tentando, tá? Mas, eu vou usar minha combinação, que é a Cavaleiro Rosa, Arauto da Luz e a prima dona, porque esses dois fazem um combo assim bem legal de especial, né? Então, chega de ter longas, vamos ver aqui. Os pecados serão perdidos. Ó, tem uns três frutamontes aqui. Isso descende! Oh, fodeu, 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 fodeu. Ih, isso! Quase mata o Arauto. Qual que é o especial dele? É, já tá. Hum! Oh, oh, oh! Oh, o cara não estuna, velho! Morre, desgraceira! Morre, desgraceira! Morre, desgraceira! Estuna esses palhaços! Bom, foi, por enquanto. Caraca, aí ferrou! O que mais me preocupa é esse Tyro Titan, né? O Titan das Marés. Ai, caraca! Estuna! Ah, fodeu! Ah, caraca, mano! Vou pegar. Ah, pega tudo muito. Oh! Por um instante, o modo sumiu, cara. Quase que eu morro. Vou deixar o modo... semi-automático. Ai, que bom! Hum! Vou deixar o modo automático. Vamos, primadona! Isso! Cara, tem que matar o Titan das Marés. Ah, cara! Isso! Foi, 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 foi. Foi na sorte, mas foi. Conseguimos aqui. Eu ia comentar também, né? Que tem novos eventos, né? Mas tem um código aqui, gente. Que você vai aqui no Redemption Code. Aí, digita Royal Coins, tá? Aí, vocês vão ganhar 4 mil de, de, moedas reais. Moedas reais é essa, pra você ganhar artefatos aqui, ó. Ó, você tem esse Glorious, né? Aqui, no baú, pra você ganhar itens, artefatos raros. Eu vou abrir 2 mil. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Caraco! Nossa, eu já consegui quase. Eu vou abrir mais 10, mais 2 mil de novo. Esse aqui é limitado, tá? Durante 6 dias. Então, se você... Ah, certo. Então, antes de terminar o evento, você gasta isso aqui, tá, gente? Então, vamos ver de novo aqui, artefato. Ah, de coleta. Isso aqui, ah, belezinha. Deixa eu ver aqui. Também, é. Nada mal. Isso aqui, produção de animas. Magstorage. Cadê? Infantafry. Beleza, é isso aqui, tá? Que nós recebemos aqui, tá? Então, usem esse código. Beleza! Então, é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe aquele like. Ou deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! E aí? Ou... Obrigado.